Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês Está à noite, pessoal, acho que já deu pra vocês perceberem Ó meu gatinho, chegou aqui agora, pessoal E aí, pessoal, amanhã eu vou receber visitas Hoje é sábado E aí, como eu vou receber visitas, eu já tava com o plano de fazer algumas coisinhas pra amanhã, pessoal Só que aí eu vou receber visitas, então eu vou fazer mais ainda, né? E aí hoje, pessoal, eu vou fazer a broa de fubá, tá bom? Fazer a broa de fubá, vou mostrar pra vocês como que faz, né? A receita de uma amiga, né? Que ela me passou a receita E eu perguntei ela, né? Se eu podia passar essa receita pra vocês e ela deixou, né? E aí, pessoal, o gatinho tá aqui, pessoal Aí eu vou fazer a broa de fubá Já tá aqui os ingredientes, vou mostrar pra vocês E eu já fiz também pão, pessoal Fiz uns pão ali, aí eu fiz os modelos diferentes Fiz rosca e os pão em formato de bolinhas Só que aí, pessoal, eu coloquei no forno ali pra crescer Mas o forno desligado, entendeu? Porque eu já comecei a fazer, já tava de noite, né? E aí eu deixei no forno Que aí fica tampadinho lá pra crescer Mas cresceu tanto, pessoal Vou mostrar pra vocês ali E cresceu tanto Que eu tô até preocupada dele não ficar fofinho Porque eu acho que não tem por onde crescer mais Porque enquanto eu fiquei fazendo serviço Que eu tô com um monte de serviço Lavei muita roupa Tem uns vazios ali ainda pra me lavar Não só pra vazio, pra amanhã Tem uns pra ir ali pra mim limpar Vou mostrar pra vocês ou limpar nelas Tem muita coisa E meu gatinho vai derrubar minhas coisas que tudo E aí, pessoal, é muita coisa pra mim fazer Então os pão foi crescendo Fui deixando os pão pra depois Ainda fui mexer com janta E aí, eles cresceram muito E aí, ó, já aproveita, ó Deixa aquele like Se inscreva, tá? E ativa o sininho Pra receber as notificações, tá? Tem que ativar o sininho, pessoal Tem gente aí que só tá se inscrevendo Vai lá, só se inscreve lá Só clica lá pra se inscrever E esquece de ativar o sininho Aí vocês não recebem os vídeos O YouTube só manda o vídeo pra vocês Se ativar o sininho Tem que ativar o sininho Aí vocês vão aparecer lá Pra todas Aí vocês cliquem no todas, tá? Que aí o YouTube vai mandando meus vídeos pra vocês Aqui, se vocês não viram ainda Vai mandando, tá bom? E aí, pessoal Compartilha também, tá? Com quem vocês puderem Com seus amigos aí Pra me ajudar, pessoal Me ajuda a chegar mil inscritos aí, pessoal Tô na batalha aí Me ajuda aí, pessoal Aí, pessoal Como que ele fica Aí, ó Olha, pessoal Olha o tamanho, pessoal Aí eu fiz as bolinhas Eu fiz pequenininhas, pessoal Ficou desse tamanho E fiz as roscas também, ó Fiz as rosquinhas Na assadeira pequena E aí eu cobri com um pano de prato Entendeu? Só que eu tiro o pano de prato agora Aí eu vou colocar eles aqui em cima Ó Só que não tá acesa aqui, não, pessoal Não tem nada ligado aqui, não Vou ligar o forno agora Vou deixar ele pré-aquecido aqui Já vou ligar E vou preparar a broa de fubá Aí, pessoal Os ingredientes são Dois copos de óleo Dois copos de açúcar Duas colheres de margarina Quatro ovos Eu deixei o açúcar aqui E vou usar Três copos de fubá E três copos de trigo E pó royal Vermelho, tá? E aí, pessoal O que eu vou fazer? Os líquidos Eu vou bater aqui no liquidificador Entendeu? Aí eu vou bater Pessoal, agora já é umas nove horas, né? Mais ou menos Acho que é umas nove horas E aí o leite Eu não coloco agora, pessoal Eu falei que eu vou bater os líquidos Mas o leite não O leite eu deixo por último Depois que eu estiver mexendo a massa Porque o leite que vai dar ponto Entendeu? Eu vou ter que colocar ele separado aqui E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui Aí primeiro eu vou colocar o açúcar Açúcar Vamos ver, né? Se o óleo vai dar, pessoal Se não dá, vai ter que fazer Porque tem que dar aqui Sobrou um pouco Dois copos de óleo Agora eu vou colocar Os ovos Pessoal, eu tenho o costume de olhar o ovo assim Para ver se está bom, tá? Quatro ovos Aí, pessoal Já untei também a assadeira aqui Ela já está untada Enfariada Eu untei com óleo, tá? Ela está untada Enfariada Já deixei tudo no jeito Aqui para ficar mais fácil Aí Eu vou colocar aqui As duas colheres de margarina Vamos ver se bate, né, pessoal? Porque esse liquidificador é novinho, pessoal Mas sabe se você comprar aqueles negócios baratos? Comprar coisa barata Você passa raiva Aí na hora que vai bater Ele fica fazendo queimar Está desse jeito Novinho, pessoal Novinho, novinho Não tem nem onde usa, tá? Comprei ele no começo do ano Aí, pessoal Já coloquei aqui, né A margarina O óleo Os ovos, né E o açúcar Tudo certinho Aí depois Eu vou colocar o trigo O fubá E O fermento, né E o leite Vamos bater agora Aí vamos ver o que que dá aqui, né, pessoal? Tomara que Consegue bater, né? É desse jeito Não aguenta Trem líquido Não bate É, pessoal É Vou fazer essa receita aqui Tem que ser um liquidificador bom, viu? Vou dar esses baratinhos Fraquinhos Se queimar aí Não joga a culpa em mim, não, tá, pessoal? Porque você está vendo aqui Liquidificador fraco Não aguenta, não E olha Que coisa líquida, gente Eu estou boba Porque aqui Não estou aguentando bater, ó Olha Olha o barulhinho Olha, pessoal Tinha que bater mais Olha o óleo aqui por cima, né Ó Mas vamos levar pra Fazer a receita assim mesmo Aí, pessoal Não bateu direito, né Mas vamos embora Ó Ó Pessoal Vocês estão vindo aí Barulhos aí É Renata assistindo filme, tá? Aí eu vou colocar esse restinho de trigo aqui Que eu fiz O pão Pão e rosca, né? A mesma receita que eu fiz Aí, ó Deu o copo certinho Ó Parece que eu adivinhei Tontom Daqui a pouco eu te dou comida Tontom Aí, pessoal Coloca Três copos De trigo E três copos De fubá Certo? Vou colocar tudo de uma vez Que aí eu vou mexendo, pessoal Aí o trigo já tá tudo aqui Três copos de trigo Aí pode ser copo americano, tá, pessoal? Eu não tenho copo americano Esse daqui é de março de tomate mesmo Aí vocês podem colocar Um copo americano Ó Agora eu vou colocar o fubá, pessoal Pensa numa broa gostosa, pessoal Ela leva Bastante Ovos, né? São quatro ovos O bolo normal Três ovos, né? Mas ela é quatro E o óleo, né? Ela leva mais um pouco Mas é muito gostosa, tá? Pode fazer Que vocês vão gostar, pessoal Aí, pessoal Eu vou colocar Os ingredientes, tá? A receita Os ingredientes Na descrição do vídeo, tá? Aí Um copo Dois Três Certo? Agora vamos mexer Eu desliguei a televisão ali, pessoal Renata tá ali assistindo O filme Dormiu E a televisão É O controle dela Quebrou E o botão De abaixar o volume Também estragou A televisão pequena Tem a outra Mas a outra Ele gosta de assistir filme Na pequena, né? E aí Fica alto o volume Acaba atrapalhando aqui Nos vídeos, né, pessoal? Não pode também, né? Aí Aí, pessoal Eu vou colocando Leite aos poucos Eu coloquei aqui E da outra vez que eu fiz Eu não medi Entendeu, pessoal? Não medi o leite Não, fui colocando Aqui eu coloquei Uma xícara, tá? Aí vamos ver, né? Você vai precisar de mais Aí eu vou colocando Aos poucos Aí eu vou mexendo Aqui, pessoal Até dar ponto Viu? Eu vou colocando Leite aos poucos Se precisar de mais leite Aí eu falo com vocês Na hora que tiver Bom aqui Eu volto com vocês Aí, pessoal Ó Quer mexer aqui Bastante Eu bati a massa bastante E coloco no leite Aos poucos Ó Já está bom, ó Agora falta Eu colocar o fermento Aí o leite Eu deixei um pouquinho Pra me colocar depois Se eu colocar o fermento, tá? Aí, pessoal O fermento Eu gosto de medir Aqui na tampinha mesmo O fermento Sempre tem que colocar Por último, tá? O fermento Não pode bater muito, não Quando eu coloco o fermento Aí eu vou colocar Mais um pouco de leite, pessoal Com certeza, pessoal É uma xícara de leite, tá? Uma xícara certinha Coloquei o leite Coloquei o leite todo Aqui, né? Uma xícara Ó Agora Vou colocar aqui na Assadeira, pessoal Ó Aí, agora eu vou levar Passar Junto com as roscas Aí, pessoal O forno já está aqui O forno já está aqui Quente já Eu vou colocar O bolo aqui embaixo Pra vocês verem Eu vou aproveitar Como o forno é grande Ele capa Olha aí, pessoal Olha, pessoal O pão cresceu mais ainda Olha o tamanho Aí, essa assadeira Que é da grande, ó Aí, o que eu vou fazer? Eu vou Colocar lá Olha Não passei nada Nas rosquinhas, tá, pessoal? Nas rosquinhas no pão, né? Não passei nada, não Mas se vocês quiserem Pode passar Gema de ovo, entendeu? Pode passar Gema de ovo Aí, pessoal Enquanto a broa E os pão Vai assando lá Vou mostrar pra vocês As traíra aqui, ó Pra mim limpar, ó, pessoal Olha 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 o tamanho, pessoal Coloquei elas aqui, ó Pra mim limpar, ó Ó Aí Eu vou fazer amanhã Tô pensando em fazer Uma moqueca Tô pensando ainda Se eu faço elas fritas Ou se eu faço a moqueca Entendeu? Aí, ó Aí eu vou limpar elas aqui Pra vocês verem E vou colocar elas ali Eu achar vou temperar elas E colocar na geladeira Pra ficar mais fácil pra mim Eu ainda tenho que Cozinhar feijão também, pessoal Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher o feijão É... Vou catar ele, né? Já deixar ali no jeito Vou deixar ele de molho Né? Pra ficar mais fácil pra mim Pra amanhã eu tá cozinhando ele Aí vai cozinhar rapidinho Eu ainda tenho que Lavar as vasilhas, pessoal Eu tenho que É... Tirar a água do tanquinho ainda Limpar o tanquinho E guardar Olha aí pra vocês verem, ó Tirei ele daqui Coloquei no lugar É... Eu tenho que Lavar a varanda Eu tenho que lavar a varanda ainda A varanda aqui tá toda cheia de água Que a pia Entupiu E aí Nossa, caiu um tanto de água aqui na varanda Eu tenho que limpar ainda Gente, é muito serviço Varriu terreiro hoje, né? O quintal Só que aí É... Tava muito sujo Eu varri só algumas partes do quintal Tá muito... Ela é muito grande Eu não dei conta Porque eu tava lavando roupa Vou tampar aqui, pessoal Aí eu vou colocar elas aqui, ó Aí, pessoal Coloquei elas aqui, ó Agora eu comecei a limpar Essas duas Essas traíras são daqui mesmo, pessoal Daqui da Lagoa E Renato pescou Aí Vou começar a limpar elas Eu já tampei ali, né? Eu faço assim, pessoal Aí, pessoal Comenta aí, pessoal Faço comentários aí Os comentários ajudam tanto a gente, pessoal Quando a gente posta um vídeo Que ninguém comenta Nossa, é tão ruim Fique triste Porque os comentários Que ajudam a gente a continuar A gente a seguir em frente Porque A gente vai saber Que a pessoa tá gostando Você vai comentar E eu dar o joinha também, né? Mas quando ele comenta A gente sabe quem é, né? Quem é a pessoa Quando a pessoa comenta, entendeu? Então, comenta aí Participa aí dos meus vídeos Me ajuda aí Comenta se vocês gostam Entendeu? O que vocês acham Vocês comentam Vocês gostam de traíra? Como que vocês gostam de fazer ela? Emolho? Vocês gostam frita? A minha mãe, pessoal Minha mãe Quando eu É... Sempre quando eu mexo com traíra assim Quando eu faço traíra Eu lembro da minha mãe, sabe? Minha mãe Ela já faleceu, né, gente? É... Minha mãe faleceu Aí Eu lembro dela, sabe? Que ela gostava muito de traíra Nossa, ela gostava Gente, rapidinho Ela comia uma traíra Ficava bem Como que ela não engasgava Porque eu Eu como traíra Mas eu morro de medo de engasgar Aí eu demoro muito, sabe? Quando eu termino de comer a traíra A comida já até esfriou Aí, pessoal Eu limpo assim, ó Ó Olha Aí, pessoal Ela bem lavadinha Aqui por dentro, ó Aí eu vou deixar elas todas aqui, ó Depois eu vou Eu já vou picar só pra vocês verem Porque se eu for mostrar eu limpando uma por uma Vocês vão ficar enjoados de ver eu limpando peixe, né? Tá cansado de ver Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Aí, já limpei, né? Ó Tiro isso aqui Ó Gente Vocês tinham que estar aqui pra sentir o cheiro De bolo misturado com pão Bro, né? Eu só falo bolo Misturado com pão Gente, mas tá cheirando Ó Aí, pessoal O que que eu faço? Eu faço isso aqui, ó Aí Aí depois eu vou cortando os pedaços assim, ó Vou colocar aqui Vou cortar os pedacinhos mais grandes Porque eu tô Eu não sei se eu vou Só deixar elas fritas Ou se eu vou fazer a moqueca Ó A gente pode adiantar hoje, né, pessoal? Aí as visitas vão chegar amanhã cedo, né? Só se desmarcar Mas O combinado é chegar bem cedo Então já vou adiantando Pra ficar mais fácil pra mim, né? Ó Aí eu vou limpar a outra aqui, né? E Daqui a pouco eu volto com vocês Não que eu estiver tudo limpo, pessoal Olha a minha broa ali agora, tá? E o pão Pra ver se tá assado Aí, pessoal, ó Isso aqui já tá assado, ó Se eu deixar mais aqui Vou até queimar A Alice bem acordou, pessoal Acho que ela sentiu o cheiro Não é, Alice? Sentiu o cheiro dos pãos Só que aí não tem um problema, pessoal Eu coloquei o bolo aqui Eu tô abrindo Antes de ele tá pronto Ele vai acabar É, abaixando, ó Já tá abaixando, entendeu? Porque eu tô tirando aqui Porque eu preciso de olhar os pãos, né? Aí Eu fizer a maçã da cante É Aí acaba É, o bolo abaixando Porque o bolo não pode tirar Antes de 30 minutos, não, entendeu? Aí eu vou deixar Eu acho que eu vou tirar Deixa eu ver aqui Esse aqui eu já vou tirar, pessoal Porque já tá bem coradinho Se eu deixar mais aqui Vai acabar queimando E vou puxar lá dentro Pra vocês verem Olha aí, pessoal Olha Esse aqui eu vou deixar mais, ó Olha Hum Que lindo Nossa Tomara que ficou fofinho, né, pessoal? Tá quente Ui, tá tão fofo Que eu fui apertar, pessoal Afundou com tudo Mexe que não, viu, princesa Viu, Alice? Não se queima Aí, pessoal Que lindo Olha Aí, pessoal Essas daqui também Já estão assadas, ó Olha o tamanho que ficou, pessoal Olha que lindo Colocar aqui também Ui Olha aí, pessoal O bolo não está assado ainda, ó O bolo demorou mais tempo, ó Olha Vou esperar ele corar mais Coloca ele aqui em cima, pessoal A parte de cima Gente Será que minhas visitas vão gostar? Olha Será, gente? Vou olhar uma aqui, pessoal Ó Nossa, gente Tá muito fofa, viu? Ó, Ana Júlia Pega uma faca pra mim, B Aí, pessoal, ó Eu vou deixar elas esfriar um pouco, né? Pra mim Está passando Vou passar margarina, tá, pessoal? Mas É bom passar a calda de açúcar, tá? Fazer a calda e passar Mas Dessa vez Eu não fiz a calda, tá, pessoal? Aí eu vou inventar Vou inventar Passar Margarina Eu vou tirar uma aqui, pessoal É Vou tirar uma aqui Antes de Eu passar margarina Só pra vocês verem Olha, gente Nossa Tirar aqui Tem que fazer sim, pessoal Porque tá tão coladinha Tá tão juntas Cresceu muito Nossa Olha, gente Ai, eu tô feliz Olha Gente do céu Gente Hum Nossa Hum Ó Hum 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 Delícia Hum Essa aqui, pessoal Não leva Leite condensado, tá? Essa receita Eu inventei Eu inventei essa receita, pessoal De cabeça Falei, eu vou fazer assim E vai dar certo E Deus ajudou que deu certo Vou dar isso aqui pra minha princesa, né? Eu falo minha princesa Minhas princesinhas, né? Mamãe Vou tirar um pra na Júlia, pessoal É Acho que eu vou secar desse aqui Na Júlia, desse Eu Eu quero desse aqui Desse aqui? Uhum Ah, tá Mas é a mesma É a mesma massa Só que eu Porém que eu modelei Pão e rosca, né? Pessoal O bolo já está pronto Ai, meu Deus A broa já está pronta Pessoal, já está boa Olha Pessoal Quase que ela queima, pessoal Olha pra vocês verem Esse forno é bom demais, tá? Aí, ó Hum Vou colocar aqui, ó Desligar aqui, né, pessoal? Pessoal Olha a broa como ficou, ó Coradinha, olha Ficou mais linda, pessoal Ó Coloquei tudo junto aqui Pra vocês verem, ó Olha, pessoal Agora, pessoal Eu vou passar A margarina, tá? Aí, pessoal, ó Vou passar a margarina Aí, pessoal Vocês podem passar a calda de açúcar Viu? Como eu falei Eu vou passar a margarina Porque eu não fiz calda de açúcar Hoje, não Eu decidi fazer Agora, na noite Que eu decidi fazer esses pão Entendeu? Aí Eu peguei Não Fiz a calda, não, pessoal Nem deu tempo, não Porque eu tava com tanto serviço Ainda mexendo com o pão Olha aí, pessoal Já passei a margarina Olha como que elas ficaram bonitas Pessoal Olha Olha o brilho, pessoal Olha o brilho Aí é bom a calda de açúcar, tá, pessoal? Que ela fica mais gostosa, tá? Mais docinha Né, Alice? A Alice tá querendo mais, pessoal Ó Aí, pessoal O bolo gastou Trinta minutos, tá, pessoal? Mas as roscas demorou menos tempo, tá? É Eu até olhei a hora, né? Mostrei pra vocês aí É Não era nem dez horas E as roscas já estavam assadas Rosca e pão, né? Aí, ó Ó Alice Você gosta de um pão, né, Alice? Eu gostei Hum? Eu gostei Coloquei o flash aqui, pessoal Que tá à noite Não dá pra vocês verem direito Olha Alice Não vai dar conta, não Vai ter que dividir com a Ana Júlia Alice, ó Vai aguentar comendo A gente vai comer uma rosca Olha aí, pessoal Fofinho Ó Divide com a Ana Júlia Isso aí Agora, pessoal Eu vou cortar o bolo Ai, meu Deus Eu falo é bolo, gente Eu costumo Agora eu vou cortar a broa Pra vocês verem, pessoal Peraí Tô filmando sozinha Renato já tá dormindo Muito tempo Nosso Deus Renato já tá dormindo, pessoal É muito tempo, ó Vamos ver aqui, ó Ela fica tão fofa também Que ela quebra toda Ai, meu Deus Com a mão só As meninas tão comendo pão Olha aqui também, pessoal Ó Ai, gente É tão bom a gente fazer uma coisa E ficar bom Olha Hum Ó Olha pra vocês verem Olha como que ela quebra Com facilidade, ó Hum Nossa, pessoal Hum Muito gostoso, pessoal Pode fazer que vocês vão gostar, tá? É Vou falar pra vocês os ingredientes Da Da rosquinha Da rosquinha do pão Mas é a mesma massa, né? Eu só modelei o pão E Modelei a rosca, tá? Ai, eu vou falar pra vocês os ingredientes Quem quiser ir fazendo Pode fazer, entendeu? Aí eu vou explicar pra vocês como faz Aí em outro vídeo Eu mostro pra vocês Eu fazendo esses pão Entendeu? Mas se vocês já quiserem a receita, né? Eu já vou mostrar pra vocês a receita Que eu inventei de cabeça Que nem eu falei, né? Aí, pessoal É Os ingredientes Da rosca Ou do pão, né? Como eu modelei pão E rosca, né? A mesma massa Que nem eu falei com vocês Eu inventei de cabeça, pessoal Aí Os ingredientes são Duas colheres Gente, tem uns pernilongas aqui Zoando meu ouvido Duas colheres De fermento Fermento fresco, tá? Ou dois pacotinhos De fermento seco, tá? E aí vocês vão colocar Pra fermentar Eu gosto de colocar pra fermentar Até ver também Se o fermento tá bom ou não, né, pessoal? Aí vocês colocam Na vasilha As duas colheres do fermento Coloca uma colher de açúcar Vocês vão colocar Umas duas colheres de trigo Sem fermento, tá? O trigo tem que ser sem fermento Aí vocês vão colocar Um pouquinho de água Só um pouco de água morna Um pouquinho de água Mexe Entendeu? E vão tampar com pano Até Deixar aquela massa Crescer um pouco Aquela massinha crescer Aí vai fermentar Que nem eu fiz No outro vídeo aí Não sei se vocês viram aí Fazendo a rosca, né? Fiz a noite também Só que eu fiz lá na varanda Lá embaixo Aí não sei por que Ficou embaçado Aqui ficou melhor Porque eu liguei o flash Entendeu? Aí, pessoal Depois que fermentar Aí vocês vão colocar Três ovos Um copo De água morna Ou leite Entendeu? Quem não tiver leite Pode fazer com água Eu fiz com água Porque eu não tenho leite Fiz com água Um copo De água morna Pode ser copo americano, tá? Aí vocês colocam Duas colheres de margarina Meio copo De óleo E aí, pessoal Vocês vão colocando Trigo Entendeu? Vão colocando trigo Aos poucos E vai mexendo Aí, quando desgrudar Da mão Vocês começam A sovar a massa Vai sovando Vai sovando Vai sovando Até vai ficar Uns furinhos No meio da massa Sabe? Tipo umas bolinhas Que poca Que estoura Vai ficar daquele jeito Entendeu? Aí a massa Já está boa Aí depois é só vocês Colocar pra crescer A massa vai crescer Depois vocês pegam A massa de novo E vai Modelar Os pãozinhos Rosca Do jeito que eu fiz ali As bolinhas Entendeu? Aí faz daquele jeito lá E aí está pronto Coloca pra assar E rapidinho É isso aí que vocês viram Entendeu, pessoal? Eu vou colocar na descrição Do vídeo Se vocês quiserem, né? Olha aqui, pessoal Estou achando que a Liz Está dormindo Olha aqui Está aqui cochilando Com o pão na mão Você vai comer o pãozinho Não, princesa? Vai pra mamãe Está cochilando, pessoal Olha aqui Vai comer o pãozinho? Quer mais não Não quer mais não, minha filha? Aguentou não, né? Deixou pra mim Come o pãozinho? Aguenta não? Aqui Já dá a benção mamãe não? Quer Bencinha mamãe? Como é que fala? Benção mamãe Deus te abençoe Olha, pessoal É desse jeito Que nós cumprimentamos Tá, pessoal? É assim que elas me dão a benção As duas Então é isso, né? Minhas moças vão dormir agora E eu vou ficar aqui sozinha Né? Todo mundo dormindo Renato já está dormindo Muito tempo E Eu vou ficar aqui sozinha Terminado para mestrar ele Daqui a pouco Tontão vai lá e carrega elas Tem que ficar de olho Eu já dei comida para ele Mas vai que ele mexe lá, né, pessoal? Aí é prejuízo, né? É Aí vou Ainda jogar água do tanquinho fora Vou escovar o chão ali Limpar minha varanda E lavar vazio Eu vou ver se eu aguento fazer Tudo isso, pessoal Pessoal Olha aí, ó Coloquei os pão Aqui dentro de uma vasilha É Uma vasilha com tampa, tá? Vou tampar esses pão E coloquei a broa aqui também, ó Essa vasilha Ó Aí esse resto aqui, ó Essa que ficou aqui Eu vou colocar no forno, tá? No forno desligado Vou colocar no forno do fogão É Colocar um pano de prato em cima E colocar no forno do fogão Pessoal Já limpei a extraíra Já piquei Tudo bonitinho Só que um alho aqui É na hora Só que é agora aqui Tem salazão aqui também, ó Aí eu vou temperar essas traíra E vou Colocar na geladeira Eu tô falando baixinho, pessoal Que tá todo mundo dormindo Só eu que tô acordada, viu? Por isso que eu tô falando baixo aí Nem sei se tá dando pra vocês ouvirem Aí, pessoal Esse aqui eu tô filmando sozinha, pessoal Aí é ruim Ó Eu gosto de colocar a mão Aí eu pego a mão E sai o seu tempo que eu vou pegar Aí Eu coloco aqui Sazão Vou colocar mais um pouquinho de sal, ó Aí eu já deixo temperado, entendeu? Pra adiantar pra mim Ó Aí, pessoal Já temperei Agora eu vou colocar na geladeira Pra amanhã já fritar elas Agora, pessoal Umas peles de porco, tá? Peguei pele de porco Vou deixar aqui lá de fora também da geladeira Vou colocar ali na vasilha Pra descongelar Pra amanhã eu vou colocar nesse feijão Aí eu vou catar o feijão Vou colocar aqui nessa vasilha E vou colocar água até cobrir nele E vou deixar de molho Aí amanhã eu vou cozinhar ele Rapidinho ele cozinha, pessoal Aí na hora de eu fazer Eu vou colocar essa pele aqui, ó Vou fazer ele, pessoal Igual eu fiz no outro vídeo aí O dia que eu fiz o coca Quem viu aí Aí vocês viram aqui Eu preparo o feijão, né? Oi, pessoal Já estou aqui sentada no sofá Liguei a televisão E... Pra mim Interter aqui, né? Pra mim não ficar Com vontade de dormir Que já tá chegando sono E... Minhas pernas já estão doendo também, pessoal Porque aqui em casa tem escada Tanto subir escada Descer escada É... Aí eu vou catar o feijão Do jeito diferente, né? Porque eu cato Tem vezes que eu cato na mesa E hoje eu vou catar na mão Até o próximo vídeo Tchau Tchau... Tchau...